Acho que nós temos muita inovação acontecendo nos serviços financeiros no momento. E isso cria também várias oportunidades para a colaboração entre os nossos dois países. Temos muitos valores em comum. Eu acho que nós vemos o mundo de maneira semelhante em vários sentidos. Os serviços financeiros são tão importantes para a economia. Vamos trabalhar juntos ainda mais do que no futuro. Nessa agenda de inovação digital, eu acredito que o trabalho colaborativo pode nos fazer atingir mais.